Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou dizer porque eu nunca mais fiz vídeo no YouTube. É porque eu estou fazendo muitas tarefas, estou tendo aula de reforço e não estou conseguindo fazer os vídeos. Então foi isso. Logo logo eu estarei aqui no canal. Só acompanhe os meus vídeos que vai ter muita novidade. Tchau!